Vem, vamo lá, pega! Pula! 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 Isso! Pula! Pula! Isso! Tony! Tony! Vem, filho! Vamo lá, Kate! Pula! O que foi, Kate? Vai, Kate! Pula! Vem cá! Vem cá! Pula! Pula! Vem alto! Vá lá, hein? Papai! Papai, o que está acontecendo? Eu não sei. O que está acontecendo, papai? Papai! Papai! Oli! Papai! Prostrai, Oli! Prostrai! 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 Vai, Oli! Está na criação!